De um lado Atlântico, de outro Pacífico. Entre eles, a América. Ao sul, o continente se estreita até onde os oceanos se encontram. Viajamos milhares de quilômetros até este ponto, até o final da Terra do Fogo. Andar de moto pelos caminhos desérticos das imensidões da Patagônia é uma experiência indescritível. Nesta terra assolada por ventos e gelo, vivem pessoas que fomos encontrando e nos mostraram maneiras simples e ancestrais de viver em harmonia com a natureza. No pé da cordilheira dos Andes, em El Calafate, um glaciar que leva o nome de seu descobridor, Perito Moreno. Avança e se rompe sobre um imenso lago de águas azuis que irrigam as terras do Esteban. Originalmente, meus abelos, quando poblaram aqui, criavam ovejas, porque a lana valia e com dois mil animais se podia viver. Hoje, para ter uma produção rentável, haveria que ter 7 mil animais. E para ter 7 mil animais, tem que ter 12 mil hectares. E nós, aqui, temos 2 mil hectares. Nos meses de junho e julho, são de 10 graus abaixo de zero. E podem haver picos de até 30 graus abaixo de zero, ou seja, alguma noite, algum dia, O gato, as ovelhas e as cabras, criadas na estância, sobrevivem ao rigor do inverno, graças aos cavalos selvagens, abundantes nas montanhas da cordilheira. Bom, o cavalo é o animal mais resistente, porque, na verdade, aqui na Patagônia, aqui na Santa Cruz, sobretudo, na cordilheira, tem muitos animais selvagens, muitos cavallos selvagens. Ou seja, as estâncias sempre andam em 100, 150 yegas ariscas. Por quê? Porque o cavalo é o único animal que pode escarbar na nieve para comer e que rompe o água congelada. Então, salva as ovejas e as vacas. Ou seja, as vacas no invierno andam atrás dos cavallos e as ovejas igual. Por exemplo, neste campo, que é um campo chico, que são 5 km por 5 km, há uma manada de mais ou menos 50 yeguas que têm dueño, mas estão em estado natural. Não são habituadas a que um as maneje. Então, o dia que as entra, são cavallos mais bem bravos. cavallos que é a primeira vez que vêm a um ser humano. E se vêm em muitos lugares do mundo, isso já não existe ou se evita amansar cavallos assim, hoje, em alguns lugares de Patagônia, é uma necessidade. Então, aí se amansa de uma forma tradicional. O Esteban e o Lucas criam seus animais como faziam seus avós, pioneiros da Patagônia, de uma maneira sustentável, preservando as montanhas, os campos e os animais. Porque entendem que esta é a verdadeira herança que deixarão para os seus filhos. Mas para chegar no gelo, muita estrada foi percorrida. Em pleno Pampo Uruguaio, perto de Colônia de Sacramento, encontramos um sul-africano casado com uma francesa plantando uvas Pinot Noir e fabricando vinhos. Uma terra de pioneiros, uma terra de estrangeiros, uma terra de contrastes. É um projeto muito completo. Tem muito trabalho, mas se desfruta muito. Este, o Pinot Noir, aqui tem apenas seis anos. E agora este se pode produzir em tipo esbomante. Os franceses vêm da França, plantamos e ingressamos aqui no Uruguai. Foi um desafio que nos gostou. Por suposto, o pensamos muito, porque é um mudou muito grande de vida. Bom, há três anos, em fevereiro, há três anos que estamos vivendo no país e, na verdade, estamos muito felizes. Agora estamos mais acostumados à cultura, ao idioma para Jason. No Brasil, no início da viagem, nós fomos recebidos em Santa Maria pelo Augusto, em uma instância que cria os seus animais com alta tecnologia e mantém, como o Esteban, lá da Patagônia, um respeito com os recursos naturais. Em 1930, nós escolhemos éguas para fazer parte da manada de cavalos registrados. Assim, escolhia em 100 éguas, tirava 10 para fazer parte do time, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje, até com DNA, a gente faz a identificação. ao menos as éguas são acompanhadas com o ultrassom, todas as éguas são examinadas, crescimento de folículo. Com 15 dias após coberta, a gente já faz o exame, o diagnóstico, ver se estão presos, ou não estão presos. O cavalo crioulo no Rio Grande, assim como na Argentina e no Uruguai. É um trabalho feito ao longo dos anos. Eu acho que esse intercâmbio de culturas, de criadores, isso aí eu acho que é uma coisa importante, é bonito isso aí. É possível o convívio entre a tecnologia e a sustentabilidade, da modernidade com a tradição. Nossas motos foram uma prova disso. Computadores de bordo monitorando a queima de combustível e assim reduzindo as emissões de carbono nos levaram até o último farol, o fim do continente, o Cabo Virgem. Verãozinho, uma pinha de verão. É, eu estou com uma roupinha, tá vendo? É. Ó, eu estou com uma térmica, aqui, uma camiseta, um polar, mais a minha jaqueta de couro, mais a de chuva. Sim, é praticamente uma cebola. É. Chegar não foi nada fácil. O Estreito Magalhães separa a terra do fogo do continente e a Argentina do Chile. Por terra, para chegar lá, é preciso sair da Argentina, entrar e sair do Chile e entrar na Argentina novamente. Isso quer dizer, quatro doanas e quatro imigrações. Uma complicação inesperada nos fez mudar a rota. Uma manifestação do povo chileno contra o aumento das tarifas de gás fechou todas as fronteiras do Chile. Ninguém entra, ninguém sai. Chegamos a informação dos brasileiros que ficaram seis dias presos. A fronteira estava fechada e não havia previsão. E à medida que a gente foi vendo na televisão o que estava acontecendo, a situação era bem grave. O governo chileno está aumentando o gás em 17% e tem-se a notícia de que o governo vai aumentar 100%. Igual o paro era de 48 horas. Exato. Era um princípio. Tem que ver o que passou. As fronteiras estão fechadas pela população. Eu acho que a gente tem que ir a Calafate e esperar acalmar a coisa. Calafate. É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Como não tínhamos tempo para esperar, tivemos que voltar dos Andes para o litoral atlântico e de lá para o Cabo Virgem. O vento, que até então nos empurrava de leste para o oeste, nos pegou de cheio, de frente. E foi assim. Tempestade de areia, chuva, frio. É dura a vida de motociclista. Mas finalmente chegamos. E com tempo bom. E lá, uma surpresa. Uma fazenda de irlandeses repleta de pinguins que há milhares de anos habitam a região e convivem tranquilamente com modernas motocicletas. Não em todos os lados é o fim do continente e esta estância são os últimos 26 mil hectares da estância monteginera. Estão no final do continente americano. E de aí, ao fim e ao cabo, não? Ao fim do continente e em Cabo Virgem, não? E aí, ao fim do continente americano. E aí, ao fim do continente americano, e aí, ao fim do continente americano. E aí, ao fim do continente americano, a cidade, se faz em motos e patriciclos. E aí, ao fim do continente americano, para comunicar-nos. E aí, já faz mais de 20 anos que se usam as motos. Tuve suerte, porque vivi o cambio de carbono e querosene ao gas. E nós temos... Passaram um monte de gaseoductos até que houve um oleoducto que nos permitiu, por uns calentadores, poder conectarnos a a rede de gas. A televisão... Ou seja, de quando éramos chicos teníamos quatro horas de motor eléctrico e havia que... No invierno, se unha se ia da casa, apagava toda a calefacción, havia que vaciar todas as cañerias para que non se escarchen. Hoje podemos manter as casas calefaccionadas. A verdade é que para mim é o melhor lugar do mundo. E he viajado, hein? Não é que não saí de cá, he viajado. Así que... É isso para mim. Como estamos ubicados na reserva Cabo Vírgenes, está ubicada no extremo do continente, neste caso, estamos falando de que este é o fim do mundo, precisamente, da Argentina continental. Estamos, neste caso, na reserva Cabo Vírgenes, a segunda pingüinera máis grande que há em Sudamérica. Estamos falando de máis de 500 mil pingüinos neste momento. E onde estamos agora parados é um lugar onde o pingüino utiliza para ir ao mar, de allí ir a regresar, a alimentar a seus pichones. Se alimentan de sardinas fueguinas, van hacia o mar e regresan a alimentar a os pichones todo o dia. Utilizan estes, que son corredores, e o utilizan todo o dia, de dia e de noite. É impresionante. Van e vienen buscando peces para alimentar para os pichones. Los pingüinos, como outras aves emblemáticas, como el cóndor andino, han sido los testigos, el cóndor andino en la cordillera, el pingüino en la costa, han sido testigos de que nosotros, los humanos, estemos llegando acá. Ya hemos tenido que han cruzado la reserva para nidificar en otros lugares y allí, bueno, mis compañeros guardafaunas han tenido que buscarlos, traerlos otra vez acá, reintroducirlos, sanciones, no te vayas para allá, volve acá. Migración tuvo que actuar en ese sentido. Y bueno, hay pequeños grupos también que han cruzado el alambre que está allí del lado de Chile y nuestros hermanos chilenos que están acá nos dicen tenemos pingüinos chilenos ahora también. Pero los pingüinos no saben dónde es la frontera. Ellos no la conocen. Exactamente. No necesitan de pasaporte, nada. Absolutamente. Esos pingüinos son argentinos. Exactamente. Ellos tienen la libertad de ir por donde quieran. Eso es importantísimo. de ir por donde quieran. Blocos de gelo que flutuam em lagos azuis derretem e levam a água pura aos campos da Patagónia. Glaciares convive com florestas em uma combinação insólita. São estas as paisagens que atraem gente do mundo inteiro como irlandeses, franceses e sul-africanos e que aqui construíram uma nova vida em uma relação de respeito e reverência com a natureza. Vimos como é possível o manejo sustentável da terra e mais do que isso, é possível viver em harmonia numa vida tão bela, selvagem e exuberante dessas paragens. Valeu a pena. e mais do que isso, Boa noite.